No último episódio, a proposta da Juventus foi bem clara. Eles querem Pedro Júnior e querem que nós viajemos já para a Itália. Porém, eu disse-vos que não queria ir já para a Itália, mas que se vocês quisessem, eu aceitava a proposta. Bom, meus amigos, vocês disseram muito nos comentários do último episódio de Rumo ao Estrelato que queriam que eu rumasse a Itália. Ora, boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o Pedro Team 23. E hoje vamos a mais um episódio de Rumo ao Estrelato com Pedro Júnior. Meus amigos, como vocês estão a ver, nós no último vídeo recebemos então a proposta da Juventus e é assim. Eu não vou aceitar para já, ok? Mas vou ser muito direto com vocês. Eu vou, no final da temporada, desta temporada com o Real Madrid, eu vou para a Itália, ok? Está decidido. Vocês escolheram, vocês disseram, Pedro vai para a Juventus, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Traça o mesmo caminho que o Cristiano Ronaldo. E é isso mesmo que nós estamos a fazer. Nem sei como, sou sincero. Mas, meus amigos, vamos com tudo. Nós vamos para a Itália. Não vamos aceitar esta proposta. No final da temporada, eu mesmo peço para ir para a Juventus, ok? E aí nós vamos. Tenham a certeza disto. Nós vamos. Para hoje, temos então o Real Madrid contra o Girona. Primeira mão da Copa del Rey. Depois temos a segunda mão, ok? Que eu espero passar. Depois temos contra o Espanhol. Aqui a vigésima primeira jornada. Celta de Vigo e Osasuna. Ok. Hoje os jogos parecem um pouco mais tranquilos. Mas atenção. Eu não posso dizer que são tranquilos. Porque nós, no último jogo, empatámos contra o Getafe. Não, contra o Alaves. Ok. Como vocês podem ver, 0x0. E era um jogo para ser fácil, ok? Entretanto, o Estam contrata Vardy. E vai rolar a bola. É a terceira ronda. Da Copa del Rey, uma competição. Que eu quero ganhar. Sou sincero. Claro. Eu quero ganhar tudo. Tudo o que o Pedro Júnior está a jogar, eu quero ganhar. Vamos lá. Bora. Caso é mito outra vez. Caso é mito. Bem, Caso é mito. Vou passar. Benzema. Atenção. Calma. Atenção. Mendy. Golo. Oh. Golo. E alto golo. Eu é que sou baixo. Eu é que sou baixinho. Porque eu chegava a extra bola e marcava. Alto golo. Ui. Atenção. Bem, 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 bem. Fácil demais. Final do primeiro tempo. 1 a 0. Estamos a ganhar. É o que importa. Não importa como. O que importa é que estamos a ganhar. Ah. Eu queria. Eu queria marcar. Ah. Desculpa, Benzema. Desculpa. Eu era para passar a bola. Tira, 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 tira. Olha o Girona. Tem espaço. Ui. 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 Podia ter sido perigoso. Tenho que defender. Tenho que defender. Ajuda. Ai. Era ajudar. Era ajudar. Eu queria ajudar. Senhor árbitro, desculpe. Então, calma. Calma. Cartão amarelo. E com esta falta, foi substituído, meus amigos. O treinador não gostou. O mencário não gostou. E Jovic entrou. Olha só. Ok. E acabou. Meus amigos, ganhamos 1 a 0 aqui a primeira mão com um autogol. Poucos remates, creio eu. Sem mais demoras. Vamos então à segunda mão contra a Girona para a Copa del Rey. Siga. Próximo jogo. E estamos nos inicial com um azar na frente. Já não é Benzema. Bora. Vamos com tudo. Rola a bola aqui no segundo jogo. Segunda mão. Ui. Pensava que ia agarrar a bola. Então, cortou-á. E é canto para a Girona. Tira. Ui. Atenção que eles começaram bem. Valéria cruzou. Para fora. Boa. Anda. Não percas a bola, por favor. Diz aqui se quiseres. É para nós. Pedro Júri. Ora para fora. Final do primeiro tempo. Meus amigos. As coisas não estão nada fáceis. Tens aqui. Ah. Queria passar a bola. É falta. Ui. É falta. Anda Toni Kroos. Anda Toni Kroos. Tu consegues. É o Odgaard. É o Odgaard. É o Odgaard. Vamos. Está lá, meus amigos. Que bonito. Que bonito. Bora, Odgaard. Uhul. E fui substituído. Aqui aos 64 minutos. Pois é. Eu não tenho feito golos. Não tenho feito remates. E agora é. Sim. Pois é. Nos últimos três jogos. Eu não fiz qualquer coisa. Vamos. 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 E acabou. Meus amigos. Vencemos. 3 a 0 no total. E aí está. Estamos na próxima fase. Ora bem. Está aqui a tabela então da Copa del Rey. E o próximo adversário. É. Está ali. É o Granada. Exatamente. Ok. Uma coisa que eu já não me lembro se mostrei ou não. Foi a resposta ao escolher o número 23. Como vocês podem ver. Eles não nos deram o número 23. Ok. E eu pedi logo assim que abriu a janela de transferências aqui em janeiro. E não. Mendy. Mendy não cede. Mendy não quer dar a camisa 23. No entanto. Vou novamente pedir à direção o número 23. Ok. Vou tentar novamente. Vou tentar. Ok. Só se pode pedir o número no início da época ou meio. Portanto. Vou tentar outra vez. O próximo jogo é contra o Espanhol. E vamos contudo. Mais uma jornada para a Liga Espanhola. E rola a bola. Agora siga o jogo, meus amigos. Siga o jogo para o Campeonato Espanhol. Vou passar. Outra. Olha, olha, olha. Jovic. Calma. Estás aqui. No meio. Ah. Tinhas logo. Vais perder a bola. Vais perder a bola. Pois baixo. Ui, bem. É para nós. Pedro Júnior. Pedro Júnior. Para fora. Que mau remate. Linda. E tenta o remate. Uh. Uh. Posta a salvá-los. E tenta de novo. Que golaço. Que lindo, meus amigos. Que lindo. Vamos. O que é isto? O que é isto? Aos 23 minutos. Meus amigos. Que golaço. E final da primeira parte, meus amigos, está um a zero com o nosso golaço. Outra. Bem. É para nós. Toma Jovic. Toma Jovic. Vai Jovic. Que defesa. Tenho que vir a defender. Tenho que vir a ajudar. Tenho que vir a ajudar. É, senhor árbitro. Foi um corte limpo. Não foi falta, senhor árbitro. Eu vim ajudar a defesa. Pá, embora, bora, bora. Ui. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. É agora a hora de arriscar tudo. Ai, apá. Sem dúvida. Ai, apá. Falta. E agora? A corrada do jogador é expulso. Vê o segundo cartão. Mas só se pode culpar a si próprio. Duas entradas fora do tempo. Portanto, ele como a equipa não devem estar nada satisfeitos. Foi sem crenha. Depois de um golaço, faço isto. Mancho a minha expição. Acabou o jogo e acabou. Acabou. Vencimos. Vamos. 1 a 0. 3 pontinhos. Eu não vou estar presente no próximo jogo. Mas pronto. Este jogo é uma vitória datada. 7,5. Mas assim foi o homem do jogo. É o que importa. Com esta vitória, estamos a 5 pontos do Barcelona e a 4 do Atlético Madrid. Ui. Cala. Mais uma proposta. Meus amigos, mais uma proposta de transferência. Proposta do PSG. Eu não acredito. Eu não acredito. Mais uma proposta do PSG. É Juventus. É o PSG. Ora bem. O PSG quer comprar-te ao teu clube. Preciso que analises a proposta salarial. Mas também o quanto eles pretendem porto a jogar. Pensei num assunto e depois dizis-me alguma coisa. Eu não acredito. O teu número preferido. Sei que querias ter aquele número, mas acabaram de me informar que não dá. Ok. Tudo bem. Não dá, não dá. Meus amigos. Proposta do PSG. A sério. Tenho duas propostas incríveis. O PSG também me quer. Eu fico mesmo contente porque é sinal que nós estamos bem. A jogar bem. Mas, epá, não vou. Eu acho que não vou para o PSG já. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Eu estou bem no Real Madrid. Eu quero ganhar aqui no Real Madrid ainda. No final da temporada eu vou, ok. E eu não acredito. Mais uma proposta. Meus amigos, eu não sei o que diga. Um jogo de suspensão. Estamos suspensos. E vamos avançar no calendário. Ai, ai. Eu não sei o que faça, amigos. Eu não sei o que faça. Duas propostas muito tentadoras. Do PSG e da Juventus. Sem dúvida. Sem dúvida que eu gostava muito de jogar no PSG também. Ao lado de Mbappé e Neymar. E eu que já joguei tantas vezes com o PSG. Tantas vezes. Bom, vamos então a mais um jogo. Vai ser contra o Asasuna. E rola a bola agora, meus amigos. Siga o jogo. Vezema. Vezema. Lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Para nós. Calma. E final da primeira parte. Zero a zero. No marcador. Tira a bola. Ninguém vê a bola. Ui, que defesa. Que bonito. Courtois. A salvar. A salvar completamente. Ai, que remate fortíssimo. E tenta jogar cumprido. É agora. Benzema, por favor. Por favor. Por favor. Isso. Vamos. 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 Está lá. Está lá. Está lá. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha. E você. Substituído após este golo. Obrigado aos adeptos. Vou ter palmas. Vai entrar. E atenção. O capitão de equipa. Sérgio Ramos. Vem cumprimentar-me. E acabou. Mais uma vitória. Um a zero novamente. Nós fazemos muitos. Um a zeros. Fazemos muitos. Mas o que importa é que ganhamos. E com esta vitória. Meus amigos. Estamos a dois pontos. Do Atlético de Madrid. E do Barcelona. Eu creio. Eu creio. Que o Atlético de Madrid deve ter empatado. E o Barcelona deve ter perdido. Algo do género. O que importa. É que já estamos a chegar ao pé deles. Ora bem. O próximo jogo. Vai ser contra o Sevilha, Betis e Real Sociedad. Atenção. Que vêm jogos muito complicados. Ok. Que vêm jogos complicados. Isso é verdade. E atenção. Deixa eu ver o calendário. Vamos só ver o calendário. Antes de terminar este episódio. Quando é que eu vou jogar? É só aqui. Ah, pois é. Meus amigos. Contra o Manchester City. Bom. Não sei se vai ser. Vai. Se calhar vai ser no próximo episódio. Não sei. Não sei. Se calhar não. Se calhar vai ser só para o outro. Bom. Meus amigos. Fiquem bem. Joguem muito. Espero que vocês tenham gostado. Hoje recebemos mais uma proposta. Foi do PSG. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau. Tchau. Tchau.